Olá pessoal, muito boa tarde. Agora nós estamos aqui em casa, passando já do horário, seis e meia da tarde. E tem um pessoal trabalhando lá, trabalhando para vocês, trabalhando para nós, para a grande inauguração. Essa inauguração que eu quero a presença maciça de todos os tatuianos. A inauguração do nosso comitê da Casa de Ideias. É ali onde vão surgir as melhores ideias para uma tatuí ainda melhor. Ideias que já estão sendo difundidas aqui pela internet. Ideias que vocês estão criando e que vocês estão nos passando e que nós iremos aplicar no nosso governo. Essas ideias na segurança, na saúde, no trabalho, na geração de emprego e renda, na nossa infraestrutura de uma cidade melhor. É para isso que estamos juntos. E é para isso que eu estou pedindo e convidando vocês para estarmos amanhã, na rua 7 de abril, 257, no nosso comitê laranja, no nosso comitê 15, para juntos reafirmarmos esse compromisso de um tatuí ainda melhor. Vamos para lá e vamos para a vitória. Vote Manu, vote 15. Vote Manu, vote 15. Vote Manu, vote 15. Preparado, experiente, assim não vai vacilar.